Seja bem-vindo, hoje vou mostrar o que talvez, vira na próxima atualização, do jogo. Talvez a próxima, atualização, venha em março. Talvez venha, um mapa, de sobrevivência. Vai otimizar o sistema, de amigos. Talvez venha um novo PAS. Talvez venha, as estatísticas. Vai resetar o troféu. Talvez venha, a skin de animal. Aqui está o resumo de tudo isso. Obrigado por assistir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque quase todo dia, tem vídeo sobre, Stumblegues, e outros jogos. Você, não vai se arrepender. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Agora, vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho do sininho do sininho. Obrigado.